E o fogo não perdoa, né pessoal? Tá aí mais um foco de incêndio aqui, beira BR-381. Olha só, a fumaça que dá e queima tudo, né? Pasto, vegetação nativa, o que tiver pra frente, morra acima ainda as coisas pioram. Pessoal, estamos aqui próximo ao Severo, ali à frente ali é o Poço Veraneio, tem também o restaurante Bananal. Depois daquela curva lá à esquerda, chega neles ali. Tá a luz problemática aqui, né? Tem que ser resolvido, tem um afunilamento aqui de pista, certo? E aqui, ó, BR-381, ela tava mostrando sentido Belo Horizonte, agora mostrando sentido Vale do Aço. Esse aqui é o traçado antigo. E logo aqui abaixo é onde vai ser o traçado novo. Essa entrada aqui, ó, exatamente aqui, ó. Certo? Quando tiver duplicado, vai passar sempre por aqui. E aí, observa-se que hoje, dia 31 de julho, ou melhor, 31 de agosto de 2022, é o último dia do mês de agosto de 2022. Pessoal, tá preparando aqui, fizemos um vídeo anterior, há mais tempo, há mais dias, falando da possibilidade de eles liberar uma pista aqui. Uma, não sei mais além disso. E aí, a gente lembrou que tem esse talude aqui, problemático, que pelo visto eles já estão dando um jeito, ainda não tá tudo resolvido, tá vendo? Ele ainda tá, tá em cima ainda de, boa parte da pista, a pista da direita tá lá embaixo, ó, lá. Se você acompanhar o traçado dela ali, ó, você vai ver que o barranco ainda tá em cima dela, certo? Mas já mexeram aqui. Inclusive, colocaram as barreiras New Jersey aqui, essas barreiras, aquela, aquela removível, né? É mesmo que percebe que é isso. E aí, o que acontece? Olha só, tem, parece ser um asfalto aqui, um pedaço de asfalto, em direção ao viaduto e ponte Severo. Será que eles estão preparando pra liberar essa pista mesmo? Será que a informação que nós tivemos em off, ela está correta? Aguarde aí, voltamos já com mais informações, beleza? E atualização da obra lá embaixo. Tá vendo aí a barragem Severo? Esse é o Ribeirão Severo, a barragem Severo tá ali à frente. Tem uma tomada d'água ali. Olha lá, já deu pra ver até a ponte, ó. A ponte lá embaixo, ó. Voltamos já. Segura aí. Olá, olá, pessoal. Como é que vai? Beleza? BR-381, à direita, aquela pista sinusada, né? Pista simples. E da esquerda, é a pavimentação em concreto, onde será duplicada, passando do lado esquerdo sentido Vale do Aço, sentido Belo Horizonte, quando estiver tudo pronto. O Leonardo e o Marco Aurélio da ANG estão trabalhando ali, ó. Estão colocando, fazendo aquele muro de contenção, né? Muro de arrimo com saco, enchendo o saco de terra com cimento, inclusive. E às vezes colocam até sementinha de... Semente pra crescer mato mesmo, pra criar vegetação, pra ficar melhor ainda o taluge. Tá vendo? Aquele pedaço ali, ó. Solão, apesar que o tempo tá ventando fresquinho, mas o sol tá bravo, tá? E aí, pessoal, a indagação volta em pauta a respeito de uma possível liberação dessa pista. Nem que seja uma. Já que no início do vídeo mostram pra vocês, que ali, naquele talude, tem um estrangulamento ali, mas colocaram ali as barreiras ali e formaram uma pista ali com... Colocaram pra esse asfalto, certo? A barragem Severo, que é abaixo de nós aqui, ó. A barragem tá aí, ó. Bonita a barragem. Ela tá com a água limpinha, né? A tomada d'água dela tá ali acima ali, ó. Aqui com a porta. As comportas ficam aqui, ó. Tem um pessoal trabalhando aí, ó. Ela passando em cima da barragem, ó. E aqui o Ribeirão Severo segue seu leito, certo? Aqui nesse ponto aqui tem um incêndio de caminhão também. O caminhão pegou fogo ali naquela parte mais escura. Se eu não estiver enganado. Muitas descidas e subidas, né? Aí, às vezes, o sistema de frenagem aquece muito. Acaba pegando fogo na roda e estende pro veículo todo. E aí, pessoal, esse leito aí do Ribeirão Severo, esse é o traçado, vai ser o traçado novo. Se Deus quiser, vai ser inaugurado o mais breve possível, né? Já que, como vocês já percebem, tanto o viaduto sobre a linha ferre, como a ponte sobre o Ribeirão Severo estão prontos. Então, essa questão de falar dessa possível situação de liberar, nem que seja uma pista sentido válido do aço, ela fica mais forte nessa questão. Não sei se vocês concordam. Já vou pedindo seu like. Se não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Olha, aqui, ó, pra você ver o encabeçamento aqui do viaduto, certo? A questão do concreto também, falta aqui, parece que alguma parte ou outra, né? É, pouca coisa. Praticamente tá pronto, né? Lado esquerdo ali, que parece que falta ali uma fatia ali. Mas olha só. Aqui tá bem adiantado, as obras aqui, tá praticamente prontas, olha só. As lajes já com as barreiras New Jersey. Vou dar uma tomada aqui só do... Pro lado aqui da linha ferra. Essa imagem aqui, ela já tem muito dela no canal, porque a gente sempre tá vindo aqui atualizando. Mas hoje aqui, você vê que tá bem diferente. E agora, presta atenção aqui, como é que ficou o desnível, né? Em relação à pista nova, é essa parte aqui pra você ver, olha. Muita terra que foi colocada aqui, né? Aqui é a terra plenagem. Vou falar aterramento não, que é errado, né, Carlão? Fica parecendo que aterramento é elétrico, né? Soa mal pra caramba. Mas tudo bem, vamos lá. Aqui, olha, na ponte, você vê aqui também que... Falta pouca coisa, né? Vamos jogar de lado aqui. Quando tiver pronta aqui, a pessoa passar aqui de carro, talvez nem perceba que tá passando em cima da ponte Severo, né? A visão do drone que é fantástica, você joga de lado aqui, olha. E aqui você consegue ver tudo por baixo, do lado, inclusive a cachoeira. Tem a cachoeira aqui, olha. Já fiz tal uma lá, ela lindona, tá vertendo lá na barragem lá do... Do Severo. Aí propicia aí essa queda d'água mais forte, né? Fica bonita. Vamos dar um zoom nela aqui que vale a pena, né? Queda de água sempre é bonito. Eu sou fascinado com isso. Eu acho muito legal. Mas... Aí, voltando ao assunto, quem estiver passando de carro, talvez não contemple isso dessa forma. Mas, nada que também, talvez, estiver um lugar seguro pra parar. Se estiver com um tempinho, né? Pra apreciar as belezas aqui da região. Aqui da região do Severo. Ali embaixo, lembrando... Ou pra quem não sabe, é... A usina hidrelétrica de Sacarvalho. E ali, ó. O pessoal tá aqui, ó. Tá jogando concreto aqui, rapaz. Então, assim, tá tendo obras. Obras não pararam. Ali, ó. O pessoal tá ali, ó. Olha o concreto aí, ó. Já tá emendado aqui, já, né? Ah, já tá emendado, já, ó. Tá emendado na cabeça da ponte, já. Então, percebe-se que... Aqui é questão, assim, de algum tempo. E... A questão que a gente tava falando de... Se vai ter... Vai liberar aqui antes da conclusão das obras todas, né? De toda a obra. Se vai liberar uma pista descendo. Como foi ventilado aqui pra gente. Essa possibilidade. E considera que aqui tem o estrangulamento natural. Porque aqui ainda não foi feito... Até aqui, ó. Não foi feita a pista daqui pra lá, ó. A pista da esquerda, que será sentido Belo Horizonte. Ela precisa de espaço aqui, ó. Pra dar segmento rente paralelo aqui com a... Com a linha férrea. Então vai precisar aqui de espaço e ainda tem salto pra fazer. Mas... Se for liberar uma pista só, descendo, sentido Vale do Aço, essa aí tá pronta. Até lá embaixo, na curva. Já unindo com a... Com a 381, que tá nesse momento, hein, né? Em funcionamento, vamos dizer assim. Beleza? Pessoal, hoje, dia 31 de agosto de 2022. Atualização feita. Aquele abraço. Até o próximo vídeo. Tchau.